Bom, vamos ter visita ilustre em Maringá. Ministra da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, vai estar hoje na cidade. Quem tem os detalhes sobre essa visita é o Jovão Petri, que está ao vivo com a gente. Que assuntos serão tratados, qual o objetivo dessa visita, o que a gente pode esperar da vinda de uma ministra para a cidade, um fato que realmente promete marcar a agenda, principalmente dos principais políticos do país, da nossa região aqui em Maringá. Bom, Robson, na semana passada nós conversamos aqui no Tribuna sobre a vinda de venezuelanos aqui para a cidade de Maringá. São 49 famílias que chegam para serem recepcionadas pela ministra Damaris Alves e também por integrantes da ONU. Isso vai acontecer logo mais às 4h30 da tarde lá no SESC Senat, na Estrada Pinguim. E depois dessa recepção, haverá a acolhida dessas famílias, também de alguns homens que já estão aqui e fizeram curso de motorista em uma transportadora. Após isso, após essa recepção, eles vão ser encaminhados para residências alugadas por esta empresa. Então, logo mais, a ministra estará aqui, vai atender a imprensa e haverá essa recepção. Lembrando que são as primeiras ou a primeira leva de famílias que estão chegando aqui à cidade de Canção, já que nós vamos receber ao longo deste ano outras famílias. São venezuelanos que estão vindo para cá porque a situação naquele país, no país onde nasceram, onde viveram, está bem complicada. E aí a gente também abre os braços a eles e a gente conta também com o apoio de toda a população maringaense que sempre recebe venezuelanos, haitianos e outras pessoas de braços bem abertos. Então, isso hoje à tarde, com a presença da ministra da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. O brasileiro já é solidário, né? Ele sente os problemas que afetam os nossos irmãos, seja lá do outro lado do mundo ou aqui do lado da fronteira. E maringaense não é diferente, né? Agora, vamos dar de assunto. Giovanni, atrás de você, você está na frente da prefeitura. Olha para trás aí, você vai ver que tem trabalhadores aí da construção civil. Não sei se estão num trabalho de recuperação, de pintura, de limpeza do prédio. A gente está vendo aí ao fundo e é justamente sobre esse assunto que eu quero falar agora, tá? O que é que eles estão fazendo aí, ô Giovanni? Sabe me dizer ou não? Olha, Robson, eu penso que eles estão fazendo uma limpeza, uma pintura do Paço Municipal, porque a partir daqui a alguns dias eles vão fazer toda uma ornamentação desse espaço. Ah, por conta do Natal. E aí eu acho que para deixar bonito, para deixar bem arrumado. Tá, eu estou falando disso porque essa é uma profissão de risco, viu? E esse é o assunto que a gente vai falar agora. Obrigado, viu, Giovanni.